Oi gente! Fala oi! Fala oi! Hoje é domingo e hoje a gente vai receber visita. Eu acho que vocês sabem quem é porque vocês já comentaram pra mim e Vanessa, eles estão morando perto de você! Encontre com eles! Miguel não me deixa mais falar. Cadê o trenzinho daí? E aí pra minha surpresa ela me mandou uma mensagem no Instagram e aí eu falei, não, acredito! Porque eu acompanho eles há muito, muito tempo, até antes do Miguel eu já assistia eles. E aí hoje de manhã ela me mandou uma mensagem e falou assim, Vanessa, a gente tá indo! Eu falei, vem! E aí eles estão vindo pra cá, a gente tá dando uma ajeitada na casa porque estava uma zoninha. Então, estamos correndo aqui, papai tá lá na cozinha, eu vou mostrar o papai pra vocês. Olha aqui a sala. Eu e o Miguel vamos arrumar a sala, né Miguel? Ele veio aqui mostrar alguma coisa pra vocês que eu não sei o que é. Papai tá aqui na cozinha, arrumou na cozinha. Eles estão ajeitados. Correndo, 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 porque eles estão morando há uma hora e pouco, né? É uma hora, uma hora. É uma hora, uma hora. Então, da hora que ela já me mandou mensagem, já se passou meia hora. Ih, estamos na correria, na correria, na correria. É uma perereca aqui no caso. Perereca, Miguel? Não, perereca é transparente. Ah, é perereca. Ela não pula? Pula. Olha aqui, ó. Olha a perereca, ó. Olha ela. Olha aqui, ó. Vai lá pegar a perereca? Não pega, não. E agora vocês me expliquem como que sobe perereca aqui em casa, gente. Ela escala a parede? Ela é o Homem-Aranha? Ele vai contar a história, ó lá. O Reginaldo e a Anne. Oi, pessoal. No canal Família, é jeito louco de ser. E aqui é a Laurinha, ó. Esquecemos dela. A gente vai contar pra vocês como que a gente conheceu esse casal, Marcos. Eles estão contando agora. Quando a gente viu a notícia que a gente ia vir morar aqui em Santa Catarina, os nossos vídeos encheu de comentários. Grava aquela Vanessa Moraes. Vocês conhecem a Vanessa Moraes? Chegaram a perguntar, vocês vão morar na mesma cidade que Vanessa Moraes? Aí eu falei assim, quem que é Vanessa Moraes? Eu peguei. Quem que é essa louca? Ai, eu achei o canal, tudo. Ai, eu me inscrevi e comecei a assistir. Ai, eu falei, mostrei pra ele. Falei, meu, que legal, eles moram aqui. Comecei a assistir, assisti. Cheguei até a comentar em alguns vídeos. E ai, eu acho que, não sei se ela não viu, eu não sei. Ai, eu nem vi também esse caso. Ela respondeu, eu não vi. Ai, eu peguei e falei assim, eu vou chamar ela no Instagram. Não, e eu vi, eu falei, mentira, que ela tá me mandando mensagem. Lembra que eu te mandei, eu mandei o print pra ele. Eu falei, amor, olha aqui, mano. Ai, eu peguei e segui no Instagram primeiro. E fiquei ainda uns três dias, ainda fiquei com vergonha. Falei, se você vai acabar me responder. Peguei e mandei, bom dia, tal. E ainda por cima, vocês não sabem o erro que eu fiz. É, escrevendo ali e pensei, olha, eu sou apaixonada pelo Davi. Mas sabe por quê? Você falou Davi? Falei, sabe por quê? Porque sabe quando você tá escrevendo pelo corretor? Não, não, não. E o corretor vai indicando a frase. Pessoal, mas vocês conhecem muito bem a Anny e eu também. A nossa portuguesa é demais. A frase é formada pelo corretor. É formada pela Savara e a Perna. Ai, enfiou o Davi, eu falei assim, meu Deus, Davi é o filho da Mariana. Ninguém é a mãe que eu comecei. A pessoa não vai me responder depois dessa. Não, não, ninguém viu. O que que acontece? A gente pegou e do nada, hoje é domingo. Aí eu peguei e falei assim, Anny falou assim, Ah, amor, eles vão viajar e tudo. A gente tem que ver eles antes de viajar. Então, assim, então vamos ver hoje. Olha aqui, quem que tá aqui, olha. Oh, meu Deus. Dá uma saudade quando o Miguel era um bebezinho. Né, Miguel? Miguel, quer um bebezinho aqui em casa, Miguel? Olha, Miguel, que linda. Cara linda. Olha a cara. Ai, que lindo. Nossa, o Alete e a Vanessa, você tá toda, toda, sua safada. Aí eu tô toda, toda, nesse tapete gostoso aqui. Gente, agora eles foram buscar pizza. Eu aqui, morrendo de fome, já tô comendo. Eu também. Ai, que vergonha. Nós vamos comer agora, gente. A Laurinha tá linda, o Miguel tirou um sono, né amor? O Miguel capotou no carro, gente. Eles foram buscar pizza com o Miguel. Foi os meninos buscar pizza hoje. Foi pegar o Miguel pra descendo pra isso aí. Dormiu no carro. Capotado, hein. Tá lá na cama. E aí, agora a gente vai comer. E aí, agora a gente vai comer. O que que tá acontecendo aqui? O que? Nossa, meu amor mais. Au, au. Au, au, au? É culpa do au, au agora. Que que é isso? Eu vou pegar essa barriga. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Isso é terrível. O que que tá acontecendo? Aprendeu? Caiu? A formiguinha vai subindo. Vai subindo. Você vai cair. Vai cair de cabeça. Gosto de cair. Você já caiu, Miguel. Caiu de cabeça. Ela vai meia olho pro início. Olha ele que faz. Ele que faz pra cair. Olha. Ah, formiguinha. Você tá muito terrível. Então eles já foram embora. Parecia que eu conhecia ele há 10 anos. E é engraçado que quando... É, ficou? Exato. Vai lá de novo. E é engraçado que a gente se identifica, sabe? Quando a pessoa é do bem. Quando a pessoa transmite coisa boa. Então eles são assim. E a gente ficou meio assim. Porque a gente já conheceu pessoas aqui nesse mundo. E não é realmente aquilo que passa a ser. Então a gente tava meio assim. De conhecer eles. Mas, gente. Eles são um amor de pessoa. Olha aí. A gente fez um ao vivo lá no canal deles. Então pra quem não conhece. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo. E a gente tá pensando em fazer desafios. Porque vocês comentaram muito no ao vivo. Pra gente fazer torta na cara. E eu acho que vai ser muito legal. E é incrível saber que tem pessoas tão boas, sabe? Nesse mundo também. Que nem a Tata. A gente conheceu a Tata, gente. Sério. Eu indico ela. De olhos fechados. Porque ela é realmente aquilo. Ela tava dando umas dicas da Disney. E eu falei pra ela. Nossa. Eu acho que todo mundo tinha que ser sua amiga. Porque toda conversa que a gente tem. Eu sempre pego alguma dica. Sempre aprendo alguma coisa. E tudo por causa de vocês. Vocês me apresentaram pra eles. Meu Deus. É uma coisa muito de louco. Uma coisa muito surreal, sabe? Eu não consigo explicar pra vocês. Mas, enfim. Eu só tenho a agradecer a vocês. Por tudo. Por tudo. Quem tá aqui? A Tinha. Ela gosta de me morder. Que a mamãe vem. Minha titizinha. Deita aqui. Essa daqui, ó. O Miguel chega perto dela. Ela sai correndo. Né, Tinha? Você sai correndo de medo do Miguel. Só a quendinha deixa o Miguel brincar. Né, Guel? E ele ainda tá ali pulando. Cadê o... Ai, o Júlio com o Miguel. Ele tá tirando tudo da cama dele agora. Vamos tomar banho? Vamos. Vamos aonde? A gente já tá me segurando. Não, agora é a hora da gente tomar banho. Vamos. Então pega. Então vamos lá. Vamos tomar um banho. Bem gostoso. Vamos lá. Não sei fazer. Não sei. Não sei o que o quarto não tem! Não sei onde vai! Não sei onde vai! Não sei orgy! Me enxuga, me enxuga Para de ser Você é um bebê muito carinho Ui, quase caímos Ui, quase caímos de novo Vamos levantar Cadê o dente do Miguel? A boca, a língua Nossa, quanta gracinha Quero levantar? Conta, conta, conta mais Conta uma historinha para todo mundo dormir Isso Tudo isso? Conta O macaco é muito sapeca e tem olhos espertos Ele pisca para a perereca e para o tucano que está perto O tucano, a perereca e o macaco esperto Quer que eu leia de novo? O macaco é muito sapeca, ele tem olhos espertos Ele pisca para a perereca e para o tucano que está perto Não Não? Então vamos ler outro O outro O que a onça está olhando? Será que são os passarinhos? Ou as tartarugas passando? Ah, é o belo jacarezinho Olha o jacarezinho Olha o jacarezinho Vamos lá O que a onça está olhando? Que coisa mais linda, meu Deus do céu Olha a tartaruga passando O papai vai contar agora a historinha? Olha o belo jacarezinho Olha o jacarezinho